Estamos na Campovel mais uma vez, com fundo musical, musical vivo sábado, aqui no domingo tem plantão esperando você de casa para fazer um bom negócio em dois endereços aqui na Fosso Vergueiro, em frente a padaria real, também ao lado da padaria real, são mais de 100 veículos com muita qualidade, garantia, procedência e preços sensacionais. O bom negócio está na Campovel, confira agora as ofertas da semana. Agilizando com esse Agile LT 1.4 completinho, hein? O carro é flex, uma roda de liga leve fantástica, aro 17 2013, está muito novo esse carro, maravilhoso por R$ 34.900. Olha que Cobalt LT Z lindo já está na sua tela, carro metálico 2012, novinho, novinho, completão, é flex, 1.4 e claro, tem preço especial, além do porta-malas que é fantástico desse Cobalt. Só R$ 35.900,00, esse carro pode ser seu essa semana, hein? E já tem uma Spin LT automática e completona, todo o espaço do mundo para você, um carro novinho, novinho, 2013, porta-malas, viagens, sua família, as férias que vem aí. Olha que lindo esse carro, por R$ 45.900,00. C3 Picasso GLX 1.5 completinho, flex, é aqui na Campovel. O ano é 2013, na cor branca, coisa linda, está na moda e tem preço especial, R$ 37.900,00. Palio e Candy Adventure Locker completona, 2011, metálica, muita qualidade, também tem preço nesse carro, hein? Dá uma passadinha na Campovel e venha conferir, só R$ 36.900,00. Vamos falar de um carro de patrão agora para você que está assistindo Compre Auto, aqui na Campovel tem muitos carros e muitas opções. Estou falando desse Fusion que está na sua tela. É um Titânio FWD Fusion 2.0 Turbo 2014, cheirando o carro zero com muita qualidade e vários opcionais. Um sedã fantástico, por R$ 96.900,00. Já tem esse Honda City para você aproveitar na Campovel, hein? É um LX 1.4 completo automático, flex 2013, muito novo, prata metálico, lindo, 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 por R$ 48.900,00. É, além do Honda City tem agora esse Elantra que está na sua tela, esse é Hyundai, hein? É um GLS 1.8 completão, automático, maravilhoso esse carro, gente. 2012, metálico, dá uma passada na Campovel, aqui em frente à Padre Real, faz um test drive, tenho certeza que você vai aproveitar essa super oferta que está só por R$ 59.900,00. Pelo WhatsApp você pode fazer um contato aqui com a Campovel e olha que carro lindo já está na sua tela, hein? Mais um qualidade, é Toyota, é carro de qualidade aqui. Etio Sedan XLS completão, 2013, preço especial para você, R$ 38.900,00. Vou fechar nesse Jetta, também é lindo o carro de patrão, também é um Comfortline completão automático 2.0 2012. O carro é prata, mas é muito lindo, é muita qualidade. Esse Jetta pode ser seu essa semana, sabe por quanto? R$ 55.900,00. O WhatsApp está na tela, 99639-9279. Passa aqui durante a semana ou no final de semana com música ao vivo, com muita tranquilidade, uma equipe fantástica para atender você e fazer o melhor negócio. E aí E aí E aí E aí Obrigado.